O grande lance foi que nós estivemos muito organizados, você vê o primeiro tempo, além do 2x0, nós demos a mínima chance em São Paulo em alguns momentos, claro, pela qualidade dos jogadores, os três meias são fabulosos, mas nós controlamos bem. O segundo tempo era óbvio que eles viriam para cima, não foi pedido para recuar, mas isso é uma coisa sintomática, em um momento recua demais, teve um momento que estava com os dois volantes em cima da área do São Paulo, tanto o Richard como o Douglas, perdemos essa bola, poderia ter custado caro, o que eu falei para os jogadores foi o seguinte, o sentimento que nós tínhamos a um jogo, eu falei antes do jogo, tinha tido um jogo, e ter ficado na zona de rebaixamento, você imagina o São Paulo, que ficou várias vezes, o que eles estão querendo, o que eles estão se doando, o que eles estão lutando, se nós pelo menos não igualarmos em luta, em vontade, em organização, essa coisa toda, vai ser complicado, e realmente fizemos um grande jogo. Um grande jogo, sabendo em alguns momentos fazer a falta tática, em alguns momentos prendendo bem a bola, mas um balanço de movimentação no meio campo, que tirou muita possibilidade o poder ofensivo de São Paulo.